Música Boa tarde a todos que acompanham o canal Bola Cheia Roberto, estamos enfeitando esse pinheiro desde 2013 Então o ano que começou a enfeitar é o ano de 2013, 7 anos atrás Então na verdade, você tem um pinheiro natural Com mais de 18 metros de altura na rua da sua casa Então você se depara com um pinheiro desse e já imagina o Natal Então não fica muito difícil de ligar os pontos Um pinheiro com o Natal, só que é um pinheiro de 18 metros de altura Não é uma estrutura montada, então é um pinheiro natural Então a partir desse momento a ideia vem Só que tem que ter um pouquinho de coragem Que foi o que a gente teve muito no ano de 2013 Que foi o primeiro ano que decorou Vocês recebem alguma ajuda da comunidade? Roberto, sim, sempre as pessoas estão prontas para estar colaborando, ajudando Tem o meu pai que realmente faz a diferença Ele gosta muito dessa coisa do Natal Que realmente é o clima natalino Faz a diferença na vida das pessoas E ele que tem essa percepção de saber que A gente tem que estar sempre fazendo algo Na vida das pessoas Sempre acrescentando, deixando legados Então ele realmente faz a diferença Mas a sociedade como tudo Seja apoiando, seja dando a sua contribuição Faz parte Então é bom deixar muito claro Que esse pinheiro aqui é de todos Não tem dono É para Aguachupé E para todos que curtem esse clima de Natal Que é isso que importa Somente nós aqui do bairro E qual a satisfação de vocês fazerem isso aqui no bairro? É saber que os vizinhos saem na porta Esse sentimento de... Esse clima de Natal envolve a todos Não só vizinhos, como a cidade inteira Porque é um pinheiro de 18 metros de altura Então provavelmente Boa parte da cidade Em algum ponto Acaba vendo A ponta do pinheiro, enfim E fica se perguntando Onde esse ponto luminoso, né? E um vai compartilhando com o outro E as pessoas veem que tudo Compartilhar esse pinheiro Não só com os moradores Mas a cidade inteira Então o sentimento O clima de Natal Que a gente fica entre os vizinhos Mas não só vizinhos Mas a cidade inteira É o melhor É a melhor parte de fazer esse pinheiro aqui Agradeço O canal Bola Cheia E convido a todos Hoje a gente vai estar ligando Esse pinheiro E convido a todos Para estar aqui participando Junto com a gente Que, repito É de todos nós É de Bancho Pé E de todos que curtem Esse clima de Natal Para estar aqui Apreciando o pinheiro Do Paraná Da Maria Miquel Um abraço Um abraço a todos Tem explicação né Dá vontade de mudar daqui Mas eu não mudo Por causa dos vizinhos né Por causa da amizade que eu tenho aqui Que faz tudo né E qual é a sensação De enfeitar espinheiro todo ano? Não tem Não tem explicação É bom demais É gostoso demais É Uma coisa que o meu pai começou há muito tempo né E hoje virou o que virou né Ah não Não vou falar Não dá Casa está aberta Para os vizinhos Amigos Tudo isso aí Casa não é minha mãe não É casa da rua Linda Maravilhosa Essa confraternização Melhor ainda O espírito de Natal Ficou muito lindo A união dos vizinhos É o mais importante A união dos vizinhos A união dos vizinhos Resistiu Resistiu